Fala pessoal, beleza? Bem, primeiramente eu queria desejar um feliz ano novo e que 2020 seja repleto de conquistas, bastante sucesso, bastante vendas para todo mundo. Esse vídeo de hoje vai ser bem legal, se vocês assistiram o meu último vídeo sobre a venda das balas, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, se você não assistiu eu vou deixar aqui em cima o link, tá? Mais uma venda bem curiosa que eu fiz e você não pode deixar de assistir esse vídeo até o final. Esse vídeo eu vou ensinar para vocês duas coisas que você deve levar contigo nesse todo esse processo do seu, das vendas online, principalmente no arbitrage, beleza? Então se você está curioso, vem comigo. Então pessoal, vocês não vão acreditar, tá? No meu último vídeo eu falei sobre as vendas das balas, né? Que eu fiz quase 500 dólares em um dia vendendo aquelas balinhas de Natal. O vídeo foi o maior sucesso, até hoje eu recebo mensagem, tem até hoje gente procurando essas balas para vender, mas muita gente perdeu a essência do vídeo, perdeu o ponto que eu queria passar com aquele vídeo. E agora essa semana aconteceu novamente uma situação bem legal, um produto que eu vendi bem curioso e eu queria fazer esse vídeo agora e mostrar para vocês, e dar para vocês duas dicas, tá? Que você deve levar nesse seu processo aí de vendas pela internet, não importa se você venda no Brasil, se você venda nos Estados Unidos e o marketplace que você venda, tá? Vamos lá. Vocês, acredite se quiser, eu vendi o arroz Tio João na Amazon, esse aqui, tá? Esse arroz, ele foi vendido por 43 dólares, 43 dólares, é um pacote grande, é um pacote de 4,5 kg, tá? 10 pounds, e eu paguei nele 7,99, tá? 7,99. Agora eu vou fazer vocês acompanharem aqui o envio, eu vou tentar, eu vou, eu passei agora aqui nos correios, tá? Eu peguei duas caixas, essa caixa são aquelas caixas, é, Priority Mail é Flat Rate, tá? Então você paga um preço único para qualquer peso, então eu vou ver em qual ela vai caber, tá? Essa aqui é a média, essa aqui é a grande, e vamos ver quanto que eu vou gastar com o envio, tá? Mas o curioso, o curioso desse produto foi o seguinte, esse, esse arroz Tio João, ele foi um, ele foi um produto que eu mostrei no nosso workshop agora, no Encontro de Titãs, eu mostrei para o pessoal que eu estava demonstrando, estava fazendo uma demonstração para eles, eu cadastrei o produto e eu esqueci de tirar ele do meu inventário, e semana passada, a, eu acabei vendendo por 43 dólares, até me assustei, eu falei, caramba, agora eu não tenho esse arroz para poder vender, o que que eu faço? É, como eu tenho um grupo, eu tenho um grupo aqui de, de, só de vendedores aqui de Massachusetts, são amigos meus, pessoas que fizeram o curso, que hoje já são meus amigos também, e eu mandei mensagem, vou deixar até aqui para vocês verem, eu mandei uma mensagem para o pessoal, falei, pessoal, preciso que alguém encontre esse arroz, fiz até uma brincadeira com eles, tal, eles não sabiam que eu tinha vendido a princípio, mostrar para vocês aqui a imagem aqui do WhatsApp, e o amigo Rick, queria até agradecer o Rick, obrigado, conseguiu, porque eu moro longe, um pouco longe das lojas brasileiras, e nesse dia estava nevando, estava, estava bem ruim as estradas, eu não queria ir para longe, e o Rick, ele mora mais perto, ele falou, não, pode deixar comigo, eu vou ter que passar numa loja aqui, num supermercado, e eu vejo para você, e ele foi, encontrou para mim, me deu aqui a notinha, 7 dólares e 99, para um produto, um arroz, que eu vendi por 43 dólares na Amazon, tá? O que que eu quero dizer com isso, pessoal? Primeiro, pense fora da caixinha, tá? Eu, quando eu fiz o vídeo da bala, todo mundo queria vender bala, eu recebi, até hoje eu recebo mensagens, todo mundo queria saber onde eu comprei a bala, todo mundo comprando bala, e vocês esquecem que a bala, a bala pode ser qualquer tipo de produto, tá? Você tem que pegar a bala como um produto, não sei, imaginário, tá? Você vai usar, você tem que, o segredo é você saber identificar o produto correto, se você souber identificar o produto correto, você vai vender bala, você vai vender arroz, você vai vender sutiã, você vai vender chocolate, não importa, tá? Então, a essência desse vídeo que eu quero, a ideia desse vídeo para vocês, é fazer vocês pensarem fora da caixinha. Eu tenho muita gente que vai nas lojas, roda, puxar, eu rodei duas horas e não encontrei nada. Será que ele foi procurar a bala? Será que ele foi, na parte de grosses, ele viu um arroz? Eu já vendi molho de tomate, molho de tomate, simplesmente, molho de tomate da Ragu, Ragu, não lembro agora o nome certinho, que vende em qualquer supermercado, eu ia no Walmart, eu comprava molho de tomate, eu fazia um pack de dois e eu vendia e ganhava 100% de lucro, tá? Então, tem muita oportunidade, vocês precisam aproveitar e o que você precisa saber é saber identificar o produto correto. Uma vez que você sabe disso, você dificilmente vai sair de uma loja com as mãos abanando, tá? A prova disso está aqui, tá? Um arroz vendido por 43 dólares, que eu paguei 7,99, tá? Já fiz vídeo da bala, já mostrei vários vídeos para vocês, a intenção desse Arbitragem na Prática é isso, é vocês terem mais confiança na hora de vocês comprarem os produtos, saberem o que vocês estão fazendo, tá? Só lembrando, o meu curso Vendedor Online Internacional, eu acredito que em mais duas semanas, lá para o dia 15 de janeiro, ele vai estar liberado, então, se você quiser saber mais informações ou se você quiser ser notificado quando o curso estiver disponível, eu vou deixar o link aqui embaixo, você vai lá, deixa o seu e-mail, faz o seu cadastro, que assim que o curso for liberado, a gente manda o e-mail para você, tá bom? Agora, vamos lá, eu vou, eu vou ver quanto que eu vou pagar por esse envio, fazer as contas certinhas, aquele breakdown, vamos ver quanto é que eu ganhei de lucro na venda desse arroz, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, como eu falei, existem várias opções para a gente poder fazer esse envio, tá? O peso dele é 10 ponto, vou botar aí 11 pounds, eu vou botar o peso desse produto, tá? Com a caixa, com tudo, vamos dizer que ele deu 11 pounds. Como ele é 11 pounds, pelos correios normais, é o USPS, eu preciso enviar como Priority Mail, tá? Eu não posso enviar First Class, então, eu vou botar aqui Priority Mail e agora ele vai me dar as opções, tá? Então, como eu falei, eu tenho a caixa média e eu tenho a caixa large. Eu já vi que eu consigo enviar ele na média, tá? Se eu fosse colocar na large, na large ele vai ficar mais bonitinho, vai ter mais espaço, Eu vou gastar 17 dólares. Na média, tá? Que é o Medium Flat Rate Box, ele vai me custar somente 12 dólares e 80 centavos. Então, para mim, tá excelente. Então, eu vou pagar 12 dólares e 80 centavos por esse envio. Agora, vamos fazer nossas continhas aqui e vamos ver quanto que eu vou ganhar de lucro em cima desse produto. Vamos lá. Então, ele foi vendido por 42,90, né? 42,90, vamos lá. 42,90. Venda. 42,90. O envio. Então, o envio vai ser 12,80, tá? Então, eu vou colocar aqui a minha venda, para a gente fazer no nosso breakdown. Eu paguei 42,90. O envio, 12,80. Para eu saber a taxa, eu vou vir aqui no meu anúncio, tá vendo? O valor do FII é 6,44. Se tiver alguma discrepânciazinha, depois eu acerto, mas só para a gente ter uma ideia aqui. 6,44. Tá? E eu paguei pelo produto, 7,99, tá? Vamos ver quanto é que foi o meu lucro. Vou pegar a calculadora aqui. Vamos lá. Foi pago, foi vendido por 42,90. Eu gastei de envio 12,80. Taxa da Amazon, 6,44. E o valor do produto, 7,99. Tá? Eu ganhei com essa vendinha de um arroz, 15,67 dólares. É lógico, tá? Agora vai vir um monte de gente nos comentários e fala, ah, mas você tem a gasolina. Você tem o label, você tem isso e aquilo. Pessoal, primeiro, como eu falei, esse amigo meu comprou para mim. Então, nesse caso, eu não teria a gasolina, tá? O label, eu imprimo em impressora termal. Impressora termal. Então, ela queima. É aquela pessoa que queima o papel, ou um fax. Então, eu não gasto dinheiro com tinta. E o label em si, vamos dizer que foi 2 centavos, 3 centavos. Então, é muito irrisório esse valor para a gente poder somar. Mas, vamos dizer assim, tira aí 1 dólar. 14,67 dólares que eu ganhei na venda desse produto. Beleza? Então, vamos fazer aqui o envio. Vou finalizar o envio e já volto com vocês. Aqui, pessoal. Como eu falei, na caixa média, ficou meio apertadinho. Mas está valendo. Vou economizar 5 dólares com a diferença usando a caixa grande. Então, para mim, está valendo, tá? Não vai... Isso vai ter problema. A única coisa que eu estou fazendo é colocando bastante fita, bastante tape. Porque, como ele é bem pesado, para não correr o risco dela abrir ou danificar. E, já sabe, né? É arroz. Daqui a pouco, faz um buraco na caixa. Abre aqui o arroz e acaba tendo um retorno. Tá? Então, estou colocando bastante tape. Vou botar tape dela em volta toda para poder correr o risco e não correr o risco de ter algum problema nesse envio. Ele está indo para Michigan. Para aquelas pessoas que perguntam. Ah, mas por que a pessoa vai pagar 43 dólares? Pessoal, eu moro em Boston. Eu moro na área de Boston. Eu tenho muito brasileiro. Esse arroz, para você ter uma ideia, ele foi comprado no Market Basket. Nem loja de brasileira é. Tá? É um supermercado normal que vende produtos brasileiros. Porque tem uma demanda muito alta para brasileiro aqui. Essa pessoa que comprou o arroz, ela mora em Michigan. Michigan já não tem tanto brasileiro assim. Provavelmente não deve ter loja brasileira para comprar. E as pessoas acabam pagando. Ela acaba indo para a Amazon, comodidade. Ela vai lá e paga o preço mesmo. Pagou 43 dólares num saco de arroz que a gente pagou 8 dólares aqui. Então, fica a dica, pessoal. Não use esse vídeo para agora todo mundo ir lá e começar a vender arroz. Porque não é assim. Use esse vídeo como incentivo para você poder procurar vários produtos. Pensar fora da caixinha e procurar vários produtos. Tá bom? Eu vou deixar aqui agora um pouquinho da nossa conversa no nosso grupo de WhatsApp. que eu acho que é interessante vocês verem também. E já volto com vocês. Então, pessoal. Olha a importância de um grupo desse. Por isso que eu falei de vocês, às vezes, dividir para multiplicar. Nessa situação, como eu moro longe das lojas brasileiras aqui. E nesse dia estava nevando muito. As estradas estavam horríveis. Eu vim para o grupo, para o nosso grupo aqui, que a gente se ajuda o tempo todo. E perguntei se alguém iria em uma loja brasileira. E que você poderia comprar esse arroz para mim. Não falei que eu tinha vendido nem nada. Eu falei, vou ficar na minha e poder brincar com eles depois. A gente já está fazendo uma festa lá em casa de ano novo. Esse aqui foi no dia 31. E esse pessoal estava todo indo. Então, falei, vou fazer uma brincadeira aqui. O pessoal ficou zoando. Falou que estava muito frio, que não vou sair de casa e tal. Aí eu botei. Passou, sei lá, uma hora depois. Eu falei, e o meu arroz? Quem vai conseguir? Aí sim eu coloquei que eu havia vendido o arroz. Eu falei, o meu cliente está esperando. Aí o pessoal foi, ficou zoando e tal. E o meu amigo Rick foi lá e comprou para mim o arroz. Olá, meu rapaziada. Olha o menino aí. Só que detalhe. Nenhum pacote grande de 4.5. Aí, como a gente é rato de procurar coisas, a gente começa a vasculhar atrás. Olha lá onde é que tem escondido. Olha a sorte que você deu. Vou dar meu preço agora, hein. Isso aí, pessoal. Tu viu que legal? Ele conseguiu achar lá atrás o produto. Comprou para mim R$7,99. Entendeu? Então, fica a dica, pessoal. Pegue os amigos de vocês que estão também trabalhando com arbitragem. Faz um grupinho e dividam informações que vocês vão ver que, na verdade, vocês vão estar crescendo junto. Pessoal, agora está oficialmente preparado. Já está com o label, está com tudo. Agora vai o meu arroz lá para Michigan e R$15 para o meu bolso. Vocês viram aí o nosso grupo de WhatsApp? É o grupo dos amigos. O que acontece? Essa é mais uma dica que eu queria dar para vocês, pessoal. Dividir para multiplicar, tá bom? O que é isso? Muita gente é egoísta. As pessoas pensam que, não, eu vou encontrar esse produto e não vou falar para ninguém. Eu vou vender sozinho e tal. Pessoal, isso aí é burrice. Isso aí é bobeira, tá? Se fosse por causa disso, eu não estaria fazendo curso para vocês, ensinando todo mundo. Já são mais de 5 mil alunos, contando todos os cursos. E eu continuo vendendo tranquilamente na Amazon. O fato de eu passar dica de produto para vocês não vai influenciar em nada as minhas vendas, tá bom? Então, pensa nisso. Forma o seu próprio grupo aí com seus amigos que estão começando, que seja na sua área. Esse grupo é só de Massachusetts, então nós temos 4 ou 5 pessoas só. E onde a gente divide aí. Se eu saio na rua e encontro algum produto, eu já coloco. Se o resto do pessoal também sai, já coloca. Então, cada um tem sua área. A gente vai comprar aqui os produtos e divide a informação mesmo, tá? E está todo mundo vendendo bem. Está todo mundo tendo sucesso. E essa é uma dica que eu quero dar para vocês, para vocês levarem aí para o business de vocês em geral. Tá bom? Não pensa que você não vai falar para ninguém, você vai guardar só para você, que isso aí vai te ajudar. Na verdade, isso aí só te atrapalha, tá? É... E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Foi mais um vídeo aí curioso. Mais umas informações legais. E não esqueçam o nosso próximo Encontro de Titãs. Nosso próximo workshop. Vai ser agendado agora para março, tá? Porque foi muito em cima para a gente fazer em fevereiro. Acredito, eu acho que ainda vai ser... Está confirmado ainda para a Califórnia, em São Francisco. Mas a gente vai passando mais informações aí para vocês nos nossos vídeos, beleza? Um abraço, sucesso para todo mundo. Tchau.